Parabéns, projeto 80! E muito obrigado, maestro Ricardo Inquilino, por fazer esse projeto de treta maravilhoso. Gente, tudo bom? Meu nome é Gustavo, eu sou aluno de percussão e canto no projeto Retreta, e hoje eu vim fazer um vídeo parabenizando o projeto Retreta, que está fazendo 10 anos nesse mês de agosto, e também para parabenizar o maestro Ricardo Inquilino, que é o criador do projeto Retreta. Eu sou aluno do projeto Retreta há pouco tempo, comparado a algumas pessoas, que estão desde o começo, vai fazer um ano que eu estou tendo aulas e tocando junto, estou lavando essas coisas, mas eu já vi o quão incrível é esse projeto, e não só o projeto, mas sim as pessoas que estão dentro dele, são muitos profissionais incríveis, que se dediquem praticamente todo dia para dar boas aulas para a gente, que são os alunos, e sempre tentam dar o melhor para a gente, o melhor. Eu também quero agradecer ao maestro Ricardo Inquilino, por ter me dado essa oportunidade, oportunidade, não só para mim, mas sim para muitas pessoas, é um projeto com mais de 3 mil alunos, e é um projeto que tem muito, ainda tem muita coisa para fazer, vai durar muitos anos, eu tenho certeza, e eu quero fazer parte desses anos que o projeto Retreta. É um vídeo curtinho, era só isso que eu tinha que falar, mas o que eu queria dizer mesmo, do fundo do meu coração é, obrigado, por ter me dado essa oportunidade, e por ter me feito aluno do projeto Retreta. Obrigado. Olá, meu nome é Matheus Galvão Martinez, eu estou no projeto Retreta há 3 anos e meio, e nesse dia eu queria dar os meus parabéns para o projeto Retreta. Eu tenho um grande orgulho e sou muito feliz por estar nessa família. Obrigado, maestro, obrigado a todos os professores que estão lutando por nós, e que estão nos ajudando, mesmo às vezes nesses momentos difíceis. Muito obrigada, eu sou muito feliz por estar no projeto Retreta, e parabéns pelos seus 10 anos. Obrigado, meu nome é Matheus Galvão,